Muita felicidade, muitos anos em vida Parabéns pra você, muita falta acreditar Muita felicidade, muitos anos em vida E pro Vinícius nada? Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora E o seu vento, você vai quebra? Vinícius, Vinícius, vai pressa a gente Aqui tá o Xande Ok, lebrou, o instante que quer Abre ela que lhe falou, hein? Lebrou, lebrou a trava Ai, de novo!